...no Parque Antártica. Pois é, foram só dois shows e... que shows! Teve até muita gente que fez questão de ver duas vezes a banda tocar. Não acabou o show no sábado passado, alguns fãs alucinados já acampavam nas portas do estádio do Palmeiras pra garantir o melhor lugar na pista no show de domingo. Quem sabe até no Snake Pit. Mas o metálico passou, quem viu parabéns, quem não viu acompanha o papo que a gente levou com eles antes do show e a reação do público. O animal, são pesadíssimos. Maravilhoso. Ótimo. Deboio. Bárbara. Hoje é meu aniversário, 20 Curitiba, melhor, melhor que eu sei que eu podia ganhar. Mais, melhor só na minha vida. Literal, cara, é o filme Metallica. É o filme Metallica, ao vivo. É o filme que a gente vê que é muito bom. O filme que a gente vê. O filme que a gente vê. Tem uns 10 anos de ver Metallica e apenas ouve heard records e ouve visto vídeos e tipo de coisa. Eles nunca já percebem a live energia que muda. E então, quando nós chegamos lá e eles笑am e glóisos e grita, isso nos faz muito bem e muito forte. Então, isso nos dá um apoio extra para fazer o nosso melhor. Isso realmente ajuda muito bem. Você tem que jogar em todo o mundo, ou no processo de jogar em todo o mundo, e desde que o Brasil e São Paulo são um dos grandes países do mundo, e São Paulo é um dos grandes cidades, a maioria dos grandes cidades, nós chegamos e jogamos dois, três, quatro em L.A., nós jogávamos cinco shows em New York, nós jogávamos seis ou sete shows no ano passado. Os grandes cidades, nós jogávamos cinco shows em Mexico, então o fato de que estamos aqui fazendo dois em São Paulo é obviamente ótimo, e tem algo a ver com isso. Eu já assisti o Rio de Irapuera há quatro anos atrás. Depois de arrebentar hoje, eu estou trazendo meu filho para arrebentar junto com ele. Bem melhor do que o 89. Na época eu não estava curtindo ainda. Não, não foi o show, mas eu sei que eles tocaram. Eu já era muito pequeno, tinha 12 anos. Tinha menos gente, no Ibirapuera foi bem melhor. Não, 89 eu não fui, mas... devia ter ido. Me arrependo muito, cara. Eu achava que, obviamente, o som era melhor. Era bem mais trabalhado que hoje. Eu achei que eles ficaram muito populares depois do último disco. Antes era melhor, acho. Agora estou meio... Cheio de sete escurinha, não sei. Eu achei meio decepcionante. Eu esperava um pouco mais. Achei os caras meio estrela, assim, esperava um pouco mais do show. Primeira vez que eu vejo Metallica, apaixonei mesmo, gostei pra caralho. Nossa, adorei, viu? E olha que eu não sou muito fã dele. É o melhor show que tem até agora, sim. Em termos de som, tal, tudo. Se eu morrer antes de eu despertar, Peraí ao Senhor que minha alma te abençoe. Eu ainda não sei o que você vai. 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 Eu ainda não sei o que você vai.